Cristão, base falando, que informe sua posição, Câmio. Estão de pé, muitos foram abatidos por raminos, há muitos inimigos. Espera, já visto o meu alvo, Câmio. Positivo, prossiga Cristão, Câmio. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, pra combater o mal, nas regiões celestiais. Por isso lutei, até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Com a mente protegida estou, sempre dando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, sempre dando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. Reino dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei, quando me ateste os seis. Tua armadura alzei, e com muita precisão. Me defendi, me ataquei. Com a mente protegida estou, sempre dando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, sempre dando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. Reino dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei, quando me oferece os seis. Tua armadura alzei, e com muita precisão. Me defendi, me ataquei. Igreja, de quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, de quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A coraça da justiça no meu coração. A coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés. A preparação. Do evangelho. Eu já tenho minhas mãos. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá. Contra a igreja que não para de orar. Me defende, rei dos reis. Na palavra estou de pé. E na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei, quando me oferece os seis. Tua armadura alzei, e com muita precisão. Me defende, rei dos reis. Me defende, rei dos reis. Me defende, rei dos reis. Na palavra estou de pé. E na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei, quando me afese os seis. Tua armadura alzei, e com muita precisão. Me defende, me defende, rei dos reis. Cristão, cristão, escuta, combativo ao combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Mâmbio. Saúdo os meus amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também cumprimento os nossos amigos. É uma oportunidade de ouvires a palavra do Senhor. E a minha oração é que Deus também possa falar contigo da tua necessidade de o conhecer. Mas hoje nós vamos, o tema que nós temos falado nessas últimas semanas, é sobre a armadura de Deus. Nós estaremos dando continuidade a esse tema, mas o desafio é que, mais do que ouvir falar sobre a armadura, nós possamos realmente vestir a nossa armadura, usá-la no nosso dia-a-dia, sabendo que o inimigo fará tudo para nos destruir. Mas com a armadura de Deus, nós poderemos ter vitórias em Cristo Jesus. Vamos começar como sempre fazemos, orando, pedindo a bênção de Deus sobre esse tempo, mas também orando a favor do nosso mundo, que realmente está doente. Mas nós temos o Deus, que é o médico dos médicos. E Ele pode ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Pai, nós somos gratos pela tua presença. Gratos a Deus pela oportunidade que tu nos dás de podermos estudar a tua palavra. Agora, temos passado por dias difíceis, dias, ó Deus, da tristeza, dias da preocupação, dias da ansiedade. Mas a tua palavra nos diz que nós somos desafiados a lançar toda a nossa ansiedade, ó Jesus, nas tuas mãos, porque tu tens cuidado de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar em ti. Abençoa, ó Deus, o nosso povo, o nosso mundo, ó Deus. Pedimos misericórdia, pedimos livramento, pedimos cura. Ó Deus, lembramos de todos os médicos nos hospitais. Ó Deus, aqui, ó Deus, nos Estados Unidos, a volta do mundo. Lembramos dos governos. Pedimos, ó Deus, que tu possas ter misericórdia. Mas também lembramos das nossas ilhas de Cabo Verde. Fazemos menção do nosso povo lá, na Boa Vista e nas outras ilhas, pedindo o livramento, ó Deus. Tu és o Deus que nos ouvas, que respondas. E, ó Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Cuida de nós e abençoa, ó Deus, o teu povo. Pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Efésios, capítulo 6. Nós estaremos lendo os versos 10 a 20, até o verso 20. E eu gostaria que cada um pudesse acompanhar, mesmo lá em casa. É muito importante que tu tenhas a tua Bíblia e tu possas acompanhar a leitura que nós estaremos fazendo. As leituras que estaremos fazendo neste dia, durante esse tempo de estudo bíblico. Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dela livremente, como me convém. Há três semanas, começámos a falar sobre a armadura de Deus. Eu disse que o apóstolo Paulo estava familiarizado com a armadura de um soldado romano, devido às viagens que ele fazia dentro do domínio do Império Romano. Ele teria visto também os soldados em Tarso, capital da Sicília, onde ele nasceu. Enquanto ele estava em prisão domiciliar em Roma, Paulo usou a analogia da armadura de um soldado romano, algo com o qual seus irmãos de Éfaso estavam familiarizados. E ele então desafia a igreja de Éfaso, e também desafia cada um de nós, na sua carta, a colocarmos a armadura de Deus. Eu disse duas semanas atrás, aliás, três semanas atrás, que do mesmo modo que os soldados romanos precisavam de uma armadura para combater nas suas guerras, nós cristãos também necessitamos de uma armadura espiritual para travar a nossa guerra. Segundo Paulo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não lutamos contra pessoas. Nosso adversário, nossos adversários são Satanás, o diabo e o seu exército de demónios. E eles têm o propósito único de destruir, de dizimar os filhos de Deus. É por essa razão que Paulo nos desafia dizendo, portanto, tomei toda a armadura de Deus. Eu disse que a armadura de Deus é uma metáfora na Bíblia, que lembra que os cristãos lembram os cristãos sobre a realidade da batalha espiritual e descreve a proteção disponível a cada um de nós. A armadura completa de Deus que os cristãos são chamados a vestir é composta do cinturão da verdade, o peitoral da justiça, as sandálias do Evangelho da Paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e também a espada do Espírito. Eu espero que, talvez, na próxima semana, eu possa trazer as outras partes da armadura que compõem a armadura do soldado romano. Eu queria dar-vos-á uma boa ideia do que realmente nós estamos falando quando nós mencionamos a armadura cristã, a armadura de Deus. Duas semanas atrás, eu falei sobre o cinturão da verdade. Eu vos disse que no Império Romano o cinturão era a marca de um soldado. Não apenas isso, era realmente o símbolo ou o status ou aquele que trazia um certo orgulho de ser soldado romano. Eu vos disse que, da mesma forma, o cinturão da verdade é um símbolo de status, de honra de ser soldado de Jesus. porque apenas os filhos de Deus podem usar essa peça da armadura ou ter essa peça da armadura à sua disposição. Ter o cinto da verdade preso à cintura ajuda a manter unida toda a armadura. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos realmente da importância da verdade no nosso dia a dia. E a verdade é estar ali estressada ou enraizada na palavra do Senhor, o que vai nos ajudar no nosso viver diário, principalmente quando o inimigo chega com mentiras para nos fazer desistir da nossa caminhada espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o peitoral da justiça. Peitoral da justiça. Realmente, o peitoral do soldado romano era importante, era uma importante parte da defesa que protegia o tronco e todos os órgãos vitais de um soldado ser ferido mortalmente. Ele foi projetado para impedir que um golpe da espada ou outra arma do inimigo atingisse os órgãos vitais de um soldado, principalmente o coração. O peitoral de um soldado romano é descrito por Políbio. Políbio foi um grande historiador grego e também ele era historiador romano e ele teve como finalidade explicar como é que a Roma tornou-se numa grande potência na época, um grande império. E ele fala, então, do soldado romano e ele fala das partes da armadura. E descrevendo o peitoral de um soldado romano, ele o identifica como sendo uma placa de bronze medindo um vão em todos os sentidos que eles usam no peito e chamavam realmente esse peitoral de guarda-coração ou cardiopulax. É um termo, não sei se estou pronunciando corretamente, um termo grego, mas era conhecido também como guarda-coração. Era geralmente composta de pedaço sólido de metal, mas também podia conter numerosos pequenos pedaços costurados entre tecido ou couro e outras partes que se propunham parecendo ser como escamas de peixe. Quando o sol brilhava diretamente na armadura, ela poderia ficar muito quente. Por isso era muito importante que os soldados também tivessem uma túnica robusta sobre a armadura. E por isso, meus amados irmãos, para colocarmos esse peitoral da justiça, Paulo nos desafia a vestirmos de Cristo. Não é? A vestirmos-nos de Cristo. E essa é a maneira de nós também podermos colocar ou ter essa armadura à nossa disposição. O peitoral não oferecia proteção para as costas dos soldados, porque era esperado que no campo da batalha o soldado nunca pudesse voltar as costas para o inimigo. E da mesma forma, os soldados cristãos são desafiados a permanecerem firmes, a nunca nós retrocedermos, nunca abrir, voltar as costas para o inimigo. Talvez lá em casa você, meu amado amigo, esteja a perguntar-me, pastor, mas como será isso possível? Tiago nos dá a resposta. Se nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, nós encontraremos a resposta. E a resposta está realmente nisso. A Bíblia nos diz, Tiago nos diz, sujeitai-vos, Paulo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é? É a única maneira de nós não darmos costas, nós não retrocedermos também na nossa caminhada. E lembremos que, como soldados, os soldados de Cristo compõem a Igreja de Jesus Cristo. E nós somos desafiados não a retroceder, mas a avançar, a prosseguir. Não é? Avanta, avanta, o crente. E avançar para entrarmos nas fileiras do inimigo, no império das trevas, para falarmos das boas-novas do Evangelho que tem poder para transformar vidas. Por isso, a Igreja de Deus é chamada a avançar. E Jesus Cristo nos disse, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, eu edificarei a minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a Igreja que está avançando, ganhando fronteiras, destruindo as portas do inferno, fazendo com que, levando a mensagem para que muitos sejam alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Paulo nos diz, estáis, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade e vestida com a oração da justiça. O que é a justiça? Ou, significa, simplesmente, estar bem diante de Deus. o termo realmente é a justificação. Não é um processo ou uma transformação, mas é um ato declarativo de Deus do perdão de todos os nossos pecados, de modo que somos considerados livres de qualquer culpa ou condenação e por conseguindo vistos por Ele como inocentados e justos no momento em que convertemos a Cristo. No momento que nós chegamos na presença de Deus, nós confessamos os nossos pecados, Ele nos justifica. É um ato de realmente que Deus nos otorga de sermos completamente perdoados, tornados justos diante da sua presença. Isso somente é por causa do seu sofrimento na cruz para que, através da sua morte, nós pudéssemos alcançar a ser justificados. nós temos também termos legais e significa ser considerado inocente, não é? Assim como a justificação é um ato de ser absorvido. Quando nós somos justificados, nós somos absorvidos da nossa culpa. Por isso, Paulo diz, estáis, pois firmas, tendo singido os vossos lombos com a verdade e vestida com a raça da justiça. Jesus, o justo, tomou nossos pecados em troca, colocou sobre nós a sua justiça, tornando-nos a justiça de Deus, de acordo com a palavra do apóstolo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Estamos no nosso tempo de estudo bíblico, por isso eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. e a palavra do Senhor nos diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Infelizmente, muitos cristãos realmente não tomam posse dessa realidade. Eu sou o justificado. Agora eu sou considerado justo diante da presença do Senhor sem pecado. E muitas pessoas, crentes, continuam dizendo, oh pastor, eu sou um pecador. Nós somos pecadores, pastor. Ouvimos muitos cristãos dizendo isso. Mas isso é a mentira do diabo. E nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso nós temos que usar essa peitoral para nos ajudar a precaver das mentiras que o diabo lança como mísseis para nos destruir. Sim, pessoas dizem, pastor, eu sou um pecador. Não. A palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós já não somos pecadores, nós passamos a ser filhos de Deus. Filhos de Deus. Você é um filho de Deus. E como filho, você também é alguém que tem recebido a justiça de Deus, tem sido justificado na presença de Deus. E eu quero te desafiar para que realmente possa tomar parte, possa das bênçãos de Deus. Não há condenação para as pessoas que estão em Cristo porque têm sido justificados por Deus. Eu gostaria de compartilhar uma história sobre Lutero. Dizem que uma vez o diabo chegou para falar com ele. O diabo trazia pergaminhos, rolos com que estavam escritos dos dois lados. Lutero perguntou ao diabo o que é isso? Ele disse essa é a lista dos teus pecados. Lutero ficou espantado e Lutero pediu para examinar essa lista. E ele o fez cuidadosamente. E ele verificou que todas as afirmações do demônio realmente condiziam com a verdade. Realmente o demônio nunca, o diabo nunca fala a verdade. a palavra de Deus nos diz que ele é mentiroso e ele só fala mentira. Essa é uma história e nessa história realmente essa lista de pecados foi apresentada diante de Lutero e ele perguntou não há mais nenhuma lista? O diabo disse não há mais a tua lista de pecados é realmente enorme. E o diabo trouxe o segundo rolo com a grande lista de pecados e Lutero viu e tudo que estava escrito realmente ele tinha esses pecados ele tinha cometido. Ele perguntou há mais e o diabo trouxe uma outra lista. Mas chegou um ponto quando já não havia mais nenhuma lista e a história nos diz que Lutero agarrou os rolos colocou em cima de uma mesa havia um jarro com tinta vermelha e ele pegou desse jarro com tinta e ele lançou sobre os papéis os rolos com a lista de pecado dizendo o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado e eu quero adicionar essa história nos justifica nos torna justos na presença de Deus toda a condenação que nós merecíamos Jesus assumiu quando morreu em nosso lugar na cruz do Calvário ele deu a vida por nós ele era inocente e ele morreu para que nós fôssemos feitos justos e nós devemos agradecer a Deus agradecer a Jesus por tudo que ele tem feito e ele fez por nós por isso Paulo nos diz está exposto vestida a coraça da justiça eu vos disse que realmente essa coraça é dada realmente a todos quantos aceitam Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo sem também esse peitoral da justiça esses mísseis da mentira estariam nos atingindo e nós haveríamos de viver vidas miseráveis mas graças a Deus meus amados irmãos que nós temos a armadura de Deus para nos equipar para nos ajudar quando o inimigo chegar com a intenção de nos destruir o peitoral da justiça se refere a justiça comprada por Jesus eu já fiz menção do capítulo 2 de 2 Coríntios 5 21 que diz aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus na salvação um peitoral é emitido para cada pecador arrependido quando nós aceitamos Cristo como salvador é nos dado um peitoral para fazermos uso foi projetado especialmente por Deus para proteger o nosso coração e a nossa alma do mal e do engano nossos atos da justiça não são não nos vão ajudar em nada e por causa disso nós precisamos da justiça de Deus porque nós vemos isso em Isaías capítulo 64 versículo 6 que nos diz mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia e todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam nossa justiça trapo de imundícia é por isso que o inimigo das nossas almas chega para tentar nos para apontar o dedo no lugar que ele sabe que ele pode nos atingir mas Jesus nos diz não não usem a vossa justiça usem a minha justiça o peitoral da justiça tem o nome de Cristo gravado nela e por isso meus amados irmãos em vez de nós vestirmos ou colocarmos a nossa justiça ele nos desafia a tomarmos a sua justiça justiça é uma ação que pela fé deve ser evidenciada no nosso dia a dia por exemplo no livro de 1 João capítulo 2 versículo 29 1 João capítulo 2 versículo 29 nós lemos na palavra do Senhor dizendo então nós somos desafiados no nosso dia a dia a praticarmos a justiça e a palavra do Senhor também nos diz em Romanos capítulo 6 versículo 3 essas palavras nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça não é? nós já não somos a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador nós podemos viver uma vida sem pecado nós somos realmente desafiados a vivermos essa vida quando Jesus falou com aquela mulher ela diz vai e não pecas mais a pergunta lá em casa é como isso pode ser possível é impossível nós não pecarmos meus amados é possível Deus nunca nos daria na sua palavra para vivermos essa vida se não fosse possível sim se tentarmos através dos nossos atos é impossível mas a única forma de fazermos isso é nos revestirmos de Cristo é deixar que o Espírito Santo de Deus tome controle da nossa vida Paulo diz já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e se nós temos Cristo vivendo em nós tudo o que nós vamos fazer vai ser de acordo com a sua vontade por isso uma vida sem pecado é possível quando nós gastamos nós passamos tempo na sua presença quando nós crescemos no conhecimento dele quando nós buscamos realmente a sua presença todos os dias ele nos ajuda e ele nos ajuda a ter uma vida de vitória a palavra do Senhor nos diz em Romanos 6 18 sempre falou sobre o amor e ele sempre traz o amor à realidade da vida cristã se nós somos filhos de Deus nós amamos o nosso irmão e o amor deve ser incondicional porque o amor de Deus também por nós foi incondicional Deus amou e ele deu e nós também devemos dar a nossa vida em prol do bem-estar do nosso irmão a Bíblia também nos ensina que quando mais praticamos a justiça desculpe e o buscamos maior será a nossa justiça Jesus disse em Mateus capítulo 5 6 essas palavras bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça porque eles serão fartos também Paulo acrescenta no livro de 2 Coríntios 9-10 aquele que cumpra que supra a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça fará crescer os frutos da sua justiça e eu gostaria de terminar esse tempo dizendo-vos que há enormes benefícios que experimentamos quando buscamos a justiça de Deus quando tomamos porco do peitoral da justiça e esses benefícios têm a ver com a nossa vida neste mundo mas também com a nossa vida no porvir não é? nós aguardamos um dia estar na presença de Deus mas enquanto estamos aqui Deus estará abençoando aqueles que procuram viver uma vida justa na sua presença e também na presença dos homens Jesus em Mateus capítulo 6 versículo 31 a 33 nos diz portanto não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas em Mateus também 13 43 Jesus nos diz então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai aqueles que têm ouvido ouça sim meus amados irmãos bençãos bençãos de podermos viver na presença do justo aquela que nunca combateu o pecado e sendo justificados nós temos paz com Deus e podemos viver na presença de Deus e marcar a diferença neste mundo que nós estamos vivendo e quando chegarmos no final da nossa vida com aquele sentimento que fizemos a nossa parte e a palavra de Deus nos diz que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 a 8 estou terminando com esse verso 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 a 8 combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor justo juiz mandará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amarem a sua vinda a coroa da justiça que nós realmente possamos aguardar para aquele dia quando nós haveremos também de receber a coroa da justiça que nos está guardada mas enquanto neste mundo meus amados irmãos não deixemos de lado a coraça da justiça a coroa no além a coraça no nosso dia a dia servindo ao Senhor vivendo na sua presença e meus amados irmãos que privilégio é saber que nós podemos tomar a posse da armadura de Deus e avançar neste mundo em trevas eu fiquei tocado com a minha esposa duas semanas atrás ela estava preparando para sair para as compras e eu vi que ela estava ajoelhada orando na sala eu fui eu ajoelhei ao lado dela e havia uma certa preocupação em sairmos irmos para as lojas para fazer compras com a questão do vírus e terminando a oração ela pôs-se de pé ela me disse eu estava colocando a minha armadura que cada um de nós possa ter a nossa armadura e procurar viver de forma agradar a Deus nós não estamos sozinhos mas temos a presença daquela que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera que Deus nos abençoe Deus nos dê uma noite abençoada na sua presença o desafio é continue lavando as tuas mãos também é tempo de nós ficarmos em casa goza desfruta o privilégio de estar com a sua família mas também ora ora para este mundo por este mundo que está passando por momentos de grande tribulação porque o nosso Deus é Deus da Misericórdia e Ele pode nos ouvir e finalmente cuida da sua igreja lembra continua suportando a igreja do Senhor com os dízimos as ofertas e pensando que a obra do Senhor depende de cada um de nós que Deus possa nos abençoar oremos Pai gratos somos pela bênção que tu nos dás de podermos tomar parte a Deus no exército de Jesus Cristo ajude-nos a Deus a fazermos a nossa parte a marcharmos a não desistirmos a continuarmos a Deus firmes e fiéis constantes e abundantes na obra do Senhor dá-nos a todos uma boa noite pedimos essas bênçãos no nome precioso de Jesus amém amém que Deus nos abençoe tenha uma semana abençoada a sua presença amém amém Obrigado.